Nos últimos anos, o segmento de shoppings avançou na entrega de novas operações, com a inauguração dos shoppings Jardins ao final de 2020 e o Deck Park, nova opção de estacionamento do shopping Cidade Jardim, em outubro de 2021. Com novas expansões, crescimento de portfólio e inovação, o segmento segue sua rota de crescimento para os próximos anos, com duas grandes expansões em fase avançada de desenvolvimento. A expansão 3 do Catarina Fashion Outlet, que dobrará o seu tamanho atual, reafirmando a sua grandeza, com o crescimento da área de entretenimento em todos os seus significados. E a expansão do shopping Cidade Jardim, unindo em um único ambiente, lojas e serviços em espaço de um pouco mais de 10 mil metros quadrados de ABL. As expansões do Catarina Fashion Outlet e do shopping Cidade Jardim, estão na fase final de execução, e serão inauguradas no começo de 2023, contribuindo para deixar o mix desses dois empreendimentos ainda mais completo. E os mais novos endereços com DNA da JHSF Malls, o Town Center, do Boa Vista Village, Shoppings Faria Lima e o Real Park Mall, com inaugurações previstas para 2024. Com o crescimento do portfólio de novas marcas e aumento de lojas em nossos espaços, o segmento de varejo traz foco no top line, excedendo os patamares pré-pandemia. Ao longo dos últimos dois anos, iniciou-se a operação de renomadas marcas internacionais, como Celine, Brion, Isabel Maran, Gianvito Rossi, Fratelli, entre outras. E além de CJ Fashion, CJ Concierge e CJ Food, estamos na reta final para o lançamento oficial do JHSF ID Membership, o Programa de Relacionamento e Benefícios da JHSF, que vai contar com um cartão de crédito Amex exclusivo, com os melhores benefícios. E como já é nossa característica em todas as áreas, também em serviços digitais, podem esperar o inesperado. Um mundo cada vez mais imprevisível exige soluções cada vez mais criativas. Essa é a vocação natural da JHSF como um todo. Como resultado da busca incansável por qualidade, excelência e inovação, o segmento obteve expressivos resultados nos últimos anos. No terceiro trimestre de 2022, as vendas dos lojistas dos shoppings da companhia cresceram 64% em relação ao terceiro trimestre de 2019, período anterior à pandemia. Os demais indicadores de vendas, aluguel e ocupação, também evoluíram positivamente, com destaque para o shopping Cidade Jardim e para o Catarina Fashion Outlet, que encerraram o trimestre com taxa de ocupação de 100%. A Receita Bruta Consolidada de Varejo e Digital atingiu 43 milhões no terceiro trimestre 2022, com crescimento de 14% em relação ao mesmo período de 2021. JHSF. Negócios únicos para clientes especiais. JHSF. Negócios únicos para clientes especiais. IHSF. Negócios únicos para clienteJreja.